É meu povo, nós estamos aqui em um dos maiores eventos do Brasil Peraí, você não tá me vendo ainda? É porque tem muita gente Dá licença, deixa eu só dar uma passadinha por aqui Nós estamos no estádio Serra Dourada, onde acontece um dos maiores eventos do Brasil É o Boteco do Embaixador Eu vou te mostrar tudo o que rolou no estádio Serra Dourada, melhor No estacionamento do estádio Serra Dourada, neste sábado Mas eu não vou fazer isso sozinho não, viu? Quem vai me ajudar é uma pessoa pra lá de especial A Débora Lira O Boteco foi criado pelo cantor Gustavo Lima em 2018 Já foi realizado em mais de 23 capitais brasileiras E até teve uma edição especial na cidade de Boston, nos Estados Unidos Hoje é um dos maiores e mais esperados eventos de música sertaneja do Brasil Mais uma do Embaixador! A primeira artista a se apresentar foi Simone Mendes São exatamente 5 horas da tarde e acabou de entrar aqui no palco as irmãs gêmeas mais queridas do Brasil Tem gente que chegou aqui cedo Conta pra mim, Lohane, que horário você chegou aqui? É uma emoção muito grande, eu sou muito fã das meninas Tava louca pra elas virem em Goiânia Que horário você chegou aqui? Cheguei aqui 2 horas da tarde E agora você tá bem próximo delas? Muito próximo, eu tô muito feliz, um sonho realizado Tem mais gente aqui, olha Vocês são da onde? Lá no Mato Grosso Tudo que a gente pegou de melhor, que a gente já fez nessa carreira Todas as referências ao longo desses 10 anos de muitos trabalhos E veio A Culpa É Nossa, que já é a música mais tocada do semestre E agora a gente também tá com um trabalho internacional, com um projeto internacional Que veio agora com a narcisista, que já tá aí, graças a Deus Hoje a gente já pôde sentir a pressão dela aqui em Goiânia Hoje a gente canta, a gente fala, a gente se expressa de tantas maneiras As pessoas se identificam com a gente, a mulherada se identifica É uma honra e a gente vai cada vez evoluir Pra cada vez ser mais referência ainda, né? Acho que é isso Olha gente, vocês lembram daquela turma que a gente mostrou no começo dessa reportagem? Pois é, é essa turma aqui Inclusive eu vou conversar aqui com a noiva Vim celebrar, né? O casamento aqui com as minhas amigas Um momento especial, tem que curtir em Goiás, né? Você é da onde? Você é de São Paulo Você veio de São Paulo pro Boteco do Embaixador Especial pra ver o Gustavo Lima Agora são exatamente seis e meia E o terceiro cantor a se apresentar acabou de subir no palco É o Eduardo Costa Tá chovendo por aqui, bem fraquinho Mas mesmo assim, tem muita gente que continua animado Você chegou que horas aqui? Duas horas da tarde Duas horas da tarde Pra garantir o lugar aqui na frente O lugar aqui na frente Pra ser o Eduardo Costa A Débora Lira conseguiu conversar com o artista Como que é essa sensação, né? Um dia antes do aniversário dele Casa lotada Goiânia te recebendo de braços abertos Como é que tá o coração com isso? Feliz por participar De estar junto De poder comemorar com ele Não só o aniversário dele Mas o sucesso do Boteco Só tenho que agradecer E principalmente, né? Quando a gente chega em Goiás Em Goiânia A gente fica muito mais Preocupado com a qualidade do show Porque nós estamos falando da capital Sertaneja do Brasil Então a gente fica Ansioso Preocupado Mas graças a Deus Foi um sucesso Foi maravilhoso E eu tô feliz demais De estar aqui Enquanto a Débora ficou nos camarins Pra mostrar pra gente Os bastidores desse mega evento Eu fiquei no meio do povo E está enganado quem pensa Que só tinha gente de Goiás Curtindo o show E o Gratinho do Sul, dois irmãos Sou atualmente do Paraná Santa Catarina, Joinville Chegou que dia? Cheguei quinta-feira Você tá querendo assistir o show do Gustavo Lima? Sim, divertido E enquanto o embaixador não sobe ao palco A Débora Lira conversou com os amigos do Gustavo Lima Será que ela conseguiu arrancar alguma fofoca deles? Tiago Brava também que é de casa, né gente? A gente fala de Gustavo Lima A gente tem que falar de um dos melhores amigos também dele Tiago Brava, super talentoso também Que faz parte da nossa vida do sertanejo Vem aqui pra curtir ou pra cantar, Tiago? Eu tô de lua de mel ainda, né? Casei esses dias Tirei uns 20 dias aí pra dar um rolê Segunda-feira acabam minhas férias E hoje a gente, dentro de casa, né? Poder prestigiar o nosso amigo aí, Gustavo A gente tá sempre junto Igual você falou A gente tá uma amizade muito grande E hoje nada melhor do que eu tomando a conta do embaixador, né? Melhor coisa do mundo Do lado de casa, pertinho Vim até de Uber Eu que sou festeira Fã de sertanejo Esposa de sertanejo Tem uma figura, gente Que se tem festa Se tem show Tem que ter Cuiabano Lima E levantando a bandeira do sertanejo Do rodeio do nosso estado de Goiás Que eu sou filho de goiano Tenho orgulho dessa terra Eu costumo dizer Deu certo em Goiás Estouro em qualquer lugar do Brasil Porque aqui o público é muito seletivo Muito criterioso Conhece de música sertaneja E conhece de artista que tem qualidade E muitos pavimentaram e vieram pra cá Mudaram pra cá Construíram a carreira aqui Porque sabe que aqui É da onde tudo sai pro mercado E a grande referência E a vitrine do mercado É o estado de Goiás Quando a gente fala de sertanejo A gente sempre tem muita novidade E se tem novidade, gente Tem Renato sertanejeiro Morei em São Paulo Pra fazer faculdade Mas a minha origem Ela é total sertaneja Caipira do interior E sempre no churrasco da minha família A gente ouvia Escutava sertanejo E aqui em Goiânia É igual É praticamente igual É claro que aqui Respira muito mais música mesmo Música sertaneja Do que no interior de São Paulo Mas quando eu decidi mudar pra cá A diferença foi pequena Goiânia me abraçou demais O povo goiano é muito Abraça demais As pessoas que vêm pra cá Eu amo Goiânia Nunca mais eu saio de Goiânia Esse aqui eu posso falar de boca cheia Porque é meu amigo Amigo de casa E tá chique, gente Assessor e personal de Gustavo Lima Tá que chiqueireza Mudança de vida, hein, Juan? Ah, mudou um pouquinho, né? A gente planta pra colher, né? Não é possível E como que tá essa correria agora? A gente tá acompanhando aí Nas redes sociais Você tá acompanhando o Gustavo Pelos quatro cantos Não só do Brasil Mas pelos quatro cantos do mundo também Como que tá nessa rotina agora Com o embaixador? Eu acho que o exemplo arrasta Então eu tô do lado dele Eu sempre tô ali Às vezes tá cansado Meu bebê, vamos treinar Vamos comer É assim, ele já não come besteira Então a gente tem O nosso cozinheiro A gente faz a alimentação certa Tudo pesado Tudo regrado Até mesmo pra ele Tá no show e tá sempre 100% O intuito do Gustavo É crescer mais Ou já tá satisfeito Já com o corpo Só pra manter Acho que ninguém tá satisfeito, né? Todo mundo quer algo a mais Mas ele não quer crescer Realmente a gente Tá trabalhando mais Densidade muscular Ele fica cada vez mais definido Que é o shape que ele gosta mesmo Ele mesmo olha pra mim E fala Nossa, Bic, você é muito grande Eu não quero isso não E finalmente o show mais aguardado Gustavo Lima chegou com tudo E emocionou o público Provou que não é à toa Que é o nosso embaixador A vez que eu queria Se eu tivesse que era esse inferno Eu moraria A vez que eu queria Se eu tivesse que era esse inferno Eu moraria Olha, agora deixa eu fazer uma pergunta Pra você que tá em casa Você deixaria de passar o seu aniversário Com a família, com os amigos Pra vir passar o aniversário em Goiânia Sozinha Justamente pra ver o embaixador Que história é essa mulher? Conta pra mim Então, eu sou de Natal Do Rio Grande do Norte Atualmente moro em Bombinha, Santa Catarina E eu sou muito fã do embaixador E vim aqui especialmente Pra comemorar o meu aniversário com ele Porque eu completo o ano Dia 2 de setembro De 1989 Ele 3 de setembro de 1989 Então assim, muita coincidência Ai, eu amo ele Eu amo, amo A Franciele Martins chegou da Irlanda Na semana passada Ela atravessou o Oceano Atlântico Só pra vir pro show do embaixador Eu queria muito comemorar o meu aniversário aqui Principalmente também Porque o meu aniversário é o do Gustavo Então era o meu sonho vir pra Goiânia Eu sempre tentava vir pra cá Pra comemorar o meu aniversário com ele Porque ele é uma pessoa muito importante pra mim Eu sou fã dele desde 2011 Eu sempre vou atrás dele Vou no aeroporto, vou no hotel Vou em show Então assim, pra mim Ele faz parte da minha vida Gente, eu não vou mentir Que eu tô muito cansada Tá cansado também, Gabriel? Muito, Débora Muito cansado Mas eu acho que a gente conseguiu levar Pro pessoal de casa Um pouquinho do que foi essa festa, né? Com certeza Eu tenho certeza de que vocês vão gostar demais De toda a cobertura Que proporcionamos pra vocês Missão cumprida com sucesso, né? Missão cumprida com sucesso E agora Vamos aproveitar que ainda tá vendo o show do embaixador Vamos aproveitar um pouquinho, né? A gente merece Então vamos, tchau Até a próxima Até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho